GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Experiências em comum são particularmente atraentes para você. Pense nas consequências antes de mergulhar de cabeça. A ideia de ficar em casa em silêncio será muito tentadora. Dê a si mesmo tempo para fazer isso sem se sentir culpado. Você está projetando seus desejos nos outros. Este não é o momento de entrar em grandes discussões. Seria uma boa ideia reservar algum tempo para distrair sua mente dos assuntos atuais. Você está sobrecarregado de trabalho. Concentre-se hoje na estabilidade e na confiança e consolide as coisas, especialmente com os membros da família. Sua ânsia de se desviar dos caminhos habituais o torna imprudente. Tenha cuidado com suas articulações. Humor Você se encontrará em circunstâncias que servirão a sua causa de amizade em uma atmosfera confortável e fácil. Você fez bem em se esforçar e hoje estará feliz com o que fez. Essa afirmação será corroborada pelas circunstâncias. Você hesita entre o desejo de tomar decisões mais radicais e a necessidade de dar um passo atrás. Não há pressa, amor. Você tem algumas dúvidas que podem atrapalhar sua expressão afetiva e sentimental. Não se deixe invadir e fuja de pessoas negativas e invejosas. Hoje você sentirá que seu parceiro está se tornando exigente. Não leve tudo ao pé da letra. As pessoas falam antes de pensar. Se você for solteiro, seja otimista. Deixe seu parceiro falar mais. Isso fará com que você perceba que cometeu um erro de julgamento sobre ele e abrirá portas em seu relacionamento. Dinheiro Concentre-se novamente em suas prioridades relacionadas ao lar. É um bom momento para agir em direção a seus objetivos. Se você realmente se mexer, suas ações serão coroadas de sucesso. Não duvide disso. Mas a falta de motivação pode impedi-lo. Há o risco de ressurgir um conflito com um colega. Se você mantiver a calma, terá sucesso, desde que permaneça objetivo. Trabalho Você está mais distraído do que o normal. Tente não se esquecer de nada que seja realmente importante. Tudo será agradável e tranquilo. Você realmente não vai querer ir mais longe por medo de estragar tudo. Concentre-se nos assuntos atuais. Não se deixe dominar por demandas de todos os tipos que choverão sobre você incessantemente. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.